Do ponto de vista do governo, e eu falo aqui como líder da base de apoio do governo, a orientação, a interpretação é de que no requerimento apresentado não há nenhum documento, nenhum fato concreto, relevante, como prevê a Constituição. É isso que também vai ter que ser analisado antes da instalação. Sendo instalada, certamente nós vamos trabalhar como manda a democracia, participando da composição e a partir daí buscando examinar os fatos que venham a ser apresentados.